Estou aqui, meu bebê, estou... Lembrei da época da escola. Então quando eles virem, vamos dar uma guerrinha de neve neles, entendeu? Deixa eles vindo. Eles estão achando que ia estar esperando eles aqui. Ai, meus amigos. Vai, deixa eles vindo. Dá-lhe bafada, viu? Ele vai ficar puta, ele vai ficar puta. Estão vindo tapiando. Dá-lhe bafadinha, viu? Você é mais ousada. Estão vindo, estão vindo. Dá-lhe bafada, dá-lhe bafada. Partiu? Partiu, dá-lhe. Vai, Otton, vai, Otton. Partiu? Vamos, olha. Cuidado, passa aí. Sai daí do trânsito. Vai. Vai. Vai correr atrás. Como foi para aí, hein? Está bafando aí. O Otton jogou muito... Tem que jogar. Ficou no meu cu. Oi, Otton. Oi, Otton. Está bafada. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Está bafada do cano. Isso que... Ah, está aqui. Isso que... Ai, está aí. Bem estalhada. Ei. Ei, está fio do cano. Ei, está... Eita, meu olho. Meu olho. Ei, vou me pegar. Você vai ver. Você está fio do cano. Eita, amanhã eu vou vir aqui. Amanhã eu vou vir aqui. Olha que massa. Amanhã eu vou vir aqui. Vamos todo mundo tomar? O que a gente pagou aqui no Brasil para tomar uma cachaçinha? No meio da rua. Velho, estou amando demais. É bom para esquentar também? Não, é bom para esquentar. Não é? E a nação regueira diz o quê? Oi. 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 É o uísque com mel. Com mel, né? Não dá nem para sentir gosto do uísque. E água quente. Esse mel é aquele mel tipo... Velácio. É, porque eu não sei o gosto do uísque, não. Não, está vazio. Não, eu queria comprar. Mas eu vou ter um.